E aí Onde é aquela onda? Que? Oi! Pega essa câmera, sou o primeiro que todo mundo Que? Caraca, esse celular é brabo Esse celular é brabo Não, esse deve ter iPhone mesmo Quem que tem iPhone? Qual o celular seu? Eu não jogo no celular, eu jogo no computador Eita porra É o que? O emulator, moço O emulador, não, mas o emulador tá todo desconfigurado Eu não subo um cabo assim, só uma vez na vida Pô louca, não, hein Tem que configurar o emulador Tá todo cagado Mas você bota o gel rapidão Que? Bota o gel rapidão Ah não, o emulador é mais fácil pra colocar Tipo gel, essas coisas assim, não é ruim não Vou pular Eu só tenho que ajustar A sensibilidade pra subir capa Eu prefiro, eu tenho um iPhone mas eu não jogo no celular não Não sei jogar no celular não, muito ruim Eu acho muito ruim Eu não sei jogar no PC Ah, mas o PC você aprende rapidinho O celular é muito pequeno, sei lá Mas se bem que tem um celular que são grande, né Eu não acho pequeno não Qual que é o seu celular? É o Note 8 Cuidado aí, doidão Tem que fazer sim Eu até atrapalho um pouco o tamanho da tela porque Ele é aquele celular que eu tava na curva Aí tipo, desvotei do Fica encostando, mano Tem que fazer 500 pra matar um carinho Vixi, deitaram já Animal doido Não tô na casa não O cara tá vindo O seu animal Matou aqui? Matei Ah, já vimos Tem mais aqui? Tem mais? Eu não vi não, só vi um aqui Lá em cima, lutou toda hora? Não, não Eu vim correndo pra cá pra ajudar vocês Tem algumas coisas lá, mas Nada de mais não Caraca, que jamanta O cara morreu, foi Ai É amigo de vocês, da guilda Como que o Vitor morreu? Eu não entendo Ah, eu falei que o cara tava no quarto e ele saiu pra fora O cara rasgou ele Eu tava embaixo e comprei o cara tá no quarto de cima Ah, vai calma no seu cu Vai Deixa um saco não Vai tomar no rabo Vixi Vixi Minha fita Eu tava embaixo e o cara... O que eu ia falar que o cara tá no quarto de cima? Se não tava no quarto? Se não tava no quarto Se não tava no quarto Isso eu queria te bagaçar só pra eu ver morrer Só isso Ai, tem mais nada P*** as armas de ruches, ó As armas de ruches, ó A gente pegou a gente Não achei nenhuma injusta Aqui tinha uma... Mas era uma ruim, era uma ump Eu vou passar ali pra aquelas casas da frente Eu vou passar ali pra aquelas casas da frente, eu acho Aqui, mais um Uma puta Uma maldita Não, eu caí junto Tem gente aí? Tem gente aí? Não Tô querendo ir ali pra... Pra essas casinhas ali da frente Mas não sei se tem gente Acho que não tem nada mais Tô meio de ir morrindo na água Depois dessa aqui eu vou mandar pedir pro seu Daí você aceita Daí nós joga Beleza, vocês vêm pra cá agora? Vamo... Vamo pra ali... Pra frente... Não, eu vou... Acho que não tem ninguém aqui não Vou passar aqui Eu espero que não, né? Porque morrer na água é triste Boa, que daí você já fecha nesse esquadro Você me dá vergonha, gente Me dá vergonha Tadinho, você é bom, Pedro Não, mas me dá vergonha, coitado Que que ele fez? Falei... Deu... Falei... Falei... Quer ficar aqui no celularita? Mira aqui do pé do 2x Nem aposta no celularita Eu queria uma mira Se alguém vier mira doido, pode ser 2x2x Já sei Tem uma aqui Tem uma aqui Tem mira aí? Tem uma aqui Ah, já, juro, tá ótimo Não coloca o lugar nem na celularita Às vezes eu acho a mira 2x melhor pra dar capa do que a 4x Eu acho melhor pra dar capa, mas... Não compensa Não, sim Porque a 4x2x A bala tem muita mais instabilidade E dá pra, tipo, quando você tá com um capa Dá pra você tirar ele e dar pra outra pessoa? Não, né? Dá Dá, você dropa É, você dropa normal Ué Como, peraí, deixa eu tentar É tipo você arrastar um minuto Ah, peraí Ué Ah, é verdade Agora que eu vi, nossa Não sabia disso até agora Caraca Desde que temporada tem vez Eu não sabia disso até agora Eu não sabia disso até agora Jesus Cristo Desde que temporada você joga, né? Hã? Desde que temporada você joga Ah, não, mas eu jogo Acho que tem, sei lá Desde um ano Metade do ano passado, sei lá Caraca Caraca, eu não sabia disso? Não sabia Descobri agora É que eu jogo pouco Que skin é essa aí que você tá? Não sei Que skin é essa? Não esqueci Não lembro, não lembro Não lembro Era da elogador, né? Ah Queria ter pego a espada preta esses dias Ela tava aí, mas eu tava doente Eu não conseguia entrar Tava onde? A espada preta Tinha um evento aí com a espada preta Que fica saindo raio vermelho dela Mas eu não consegui pegar, não Ele tem Pedro, tá vivo? Oi E Snife, brother Pedro Não expõe nós dois dois Ui Puta que pariu Vi a morte agora Fica aqui, ó Oi, não fala tu Você tem a espada Do samurai que sai raio, né? Não Não, a que sai Você tem uma espada Eu tenho a lua sangrenta Ah, que é tipo rosa Ou é que é preta Vermelha Ah, vermelha Pra você ver Deixa eu misturar aqui a espada Ó Ah, essa é a rosa Bom, eu vejo rosa, né? Tem uma que saiu recentemente que é vermelha, né? Eu queria pegar Vermelha não, que é preta É a do... Da premenda do Bacinho É, eu não peguei, cara Fiquei tão triste É difícil jogar no Blooder? É não Não, eu acho mais fácil Pelo menos pra mim que jogo jogo de computador Sempre joguei Pra mim é mais fácil Eu não consigo movimentar em jogo de computador de jeito nenhum Ah, mas você já usou muito computador ou não? Não Ah, é por isso, é falta de costume Voltei e troca pra minha mãe aqui Quê? Tava falando com minha mãe aqui Vamos ficar aqui mesmo Vamos dar um bolo aqui Fazer pra fechar essa safety, né? Isso, muda a posição Não, não Fechar nem fica aqui mesmo Ah, mas ninguém quer pegar aqui Cara, e essa calça aí? Só o zero? É É que nem esse chapãozinho mesmo Vai sair nunca mais da minha cabeça Não Eu acho que nem sei qual é a caça-down Não Eu acho que nem sei qual é a caça-down Você enchei? Não, droga Ah, tá Peraí, você tá ca... Essa Skark, você tá... Você já viu o permanente ela já? Já Que triste Que horror, né? Triste, né? Feliz pra mim Opa, gente aqui, ó Ela só... Ai Cara, é... É gel Vai ter que trabalhar no gel Porque o cara tá com lança O cara tá derrubando nós dois Morri Ele tava deslizando Na velha Eu tenho uma raiva de quem joga com essa merda O bagulho é você e gel, Kai O bagulho é você e gel E não é só ele não Não é só ele não Tem mais gente O cara tá deslizando pra trás Você e P40 agora, Kai Ó o cara aí, Kai Tá dormindo, doidão O cara aí na esquerda Não, ele é muito boot É muito boot É muito boot É muito boot Cuidado com esse aí, ó Ai cara, essa arma aí é arma de corno, juro É, aí você tinha que rushar pra cima do cara Não é por nada não, mas tinha que te rushar, né? Lança filho da puta Tem que rushar no cara, acontece Mano, por que que coloca essa bosta de jogo? Eu vou mandar pedido pra você aí, ó Beleza Aí eu te empurro Nossa, eu detesto essa arma, cara Sabe por quê? Porque é uma arma que tipo assim Não tem counter play Porque primeiro Quando a pessoa manda a bomba Não tem como você ver que ela tá com lança Não é uma arma diferenciada A não ser que você esteja beijando ela pra ver, né? Acho essa arma muito clara Que se você tiver um gel e você aí e tal Mas é muito sentido essa arma, gente Nossa, eu detesto essa arma É que chega a ser pior do que a WM Mais escrota Tchau Tchau Tchau